Meu nome é Marcos Mota, eu sou formado em ciências biológicas pela Unimontes e agronomia pela Finon. Atualmente estou fazendo o mestrado no programa de pós-graduação em produção vegetal. Sou orientado do professor Germano e co-orientado do professor Marcos. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre insetos como bioindicadores de áreas degradadas. Esse tema foi escolhido porque tem um pouco a ver com o meu projeto e foi escolhido em conjunto com o professor Germano. Em termos de suma importância na atualidade, tanto para monitoramento de áreas degradadas, quanto para monitoramento de diversidade ou fragmentação de hábitos. Vou começar com o conceito de área degradada. Moreira, em 2004, considera que áreas degradadas são extensões naturais que perderam a capacidade de recuperação natural para sofrerem distúrbios. O termo degradação ambiental se refere apenas a impactos negativos que ocorreram no meio ambiente. É um processo que, por finalidade, diminui a capacidade produtiva do ecossistema. Então, quem causa a degradação ambiental? Ela pode ser causada de duas formas, natural e antrópica. A degradação ambiental não é originada apenas pelo homem. Mas, com o contato antrópico, a degradação torna-se mais preocupante. Mas ela também pode ser originada por processos e fenômenos naturais. Como, por exemplo, um incêndio ocasionado por um raio em uma área florestal. Normalmente, quando a gente fala em impacto ambiental, ficamos somente nos danos ao meio ambiente em decorrência de ação humana. Só que a gente tem danos secundários. A gente tem diversos outros danos secundários. No caso, a gente tem diminuição de diversidade, diminuição de populações, alterações tróficas, alterações entre interações de competição ou de predação. Porém, alguns impactos podem ser benéficos. Isto é o caso de obras voltadas para revitalização, recuperação de áreas degradadas e limpezas de lagos e rios. Que, apesar de serem de recuperação, também impactam o ambiente, alterando a comunidade ali. Nesse contexto, uma das maiores dificuldades no monitoramento ambiental é diferenciar alterações provocadas naturalmente e diantrópicas. Aqui a resolução do CONAMA, de 86, número 001, que considera o impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Essa definição era um pouco vaga, né? Que a gente tem diversos tipos de alteração e a gente sabe que, quem já fez ou já acompanhou algum e-rima, a gente sabe que não é levado em conta interações, não tem pesquisas de capacidade de campo, dos locais, então é um pouco deficiente e muito custoso. E nesse contexto, entra o bioindicador, né? Para a gente diminuir esse custo e conseguir identificar o que aquela área pode estar sofrendo, o que aquele ecossistema pode estar sofrendo, né? Aqui a definição de nicho ecológico, que é o que esses danos ambientais vão alterar, né? A gente tem o nicho fundamental e o nicho realizado. O nicho ecológico, ele caracteriza a posição relativa de uma espécie em um determinado ecossistema, incluindo seus requisitos ambientais e sua função no ecossistema. Ou seja, essa primeira figura à esquerda, ele é multidimensional, então tem vários e vários fatores que afetam a distribuição daquela espécie naquele local, né? Distribuição e a permanência. O nicho fundamental é o nicho que um determinado indivíduo pode ocupar na ausência de interações prejudiciais. É composto apenas pelas condições que eles necessitam, ou seja, seria o lugar considerado ótimo para a sobrevivência e reprodução dessa espécie. Só que a gente sabe que é mais teórico do que real, né? Esse nicho fundamental, porque a gente tem outras interações. E nisso vem o nicho realizado. É a situação real em que o indivíduo se encontra, leva em conta não só os fatores abióticos necessários para a sobrevivência de um organismo, mas também as relações interespecíficas existentes, competitivas, predatórias, entre outras. Ou seja, diminui muito mais a área de sobrevivência dessa espécie, né? No meio ambiente. Então, ele vai ser altamente influenciado por qualquer tipo de alteração nesse nicho. Se você altera qualquer, vamos supor, multidimensão, né? Dessas variáveis, se você altera qualquer variável dessa, você pode estar excluindo uma espécie de algum local ou aumentando a população de uma espécie mais, menos sensível em algum outro local. Falando sobre fragmentação de habitats e efeito de borda, né? Fragmentação de habitats, ele é um fenômeno onde uma área grande e contínua de habitat específica é diminuída ou dividida em duas ou mais áreas, através de impactos ambientais. E essas novas áreas são menores, separadas umas às outras por ambientes diferentes do original, e acabam se tornando mais isoladas. A gente pode ter efeito de ilhas, né? E algumas características marcantes que diferenciam os habitats fragmentados dos naturais são, além da diminuição da área de habitat, o aumento considerável da área de borda. E com o que eu falei no slide anterior, né? Você pode estar favorecendo o aumento de populações de espécies menos sensíveis e diminuindo ou extinguindo espécies mais sensíveis, ou espécies florestais, por exemplo, que só dão conta de ocorrer com determinado nicho que está dentro da floresta. Vamos supor, fragmentação, ela limita o potencial de dispersão, colonização, capacidade de forrajamento, polinização, acasalamento de espécies, logo alteram suas interações e seu nicho realizado. E uma área de borda maior propicia uma maior colonização de espécies exóticas nesse ambiente, que competem com as nativas e podem extinguí-las. Logo, a fragmentação tem impactos negativos na riqueza de espécies, e geralmente as espécies generalistas são as únicas que são beneficiadas por esse processo. Aqui falando sobre a biodiversidade global, né? A biodiversidade que ocorre no mundo, a proporção de cada tipo de ser vivo, levando em consideração a biodiversidade global, né? Sabe-se que os insetos, eles compõem o grupo de animais mais numerosos do globo terrestre, cerca de 60% são insetos, e com grande densidade populacional e representação geográfica. Esse grupo, ele é considerado fundamental para a manutenção do funcionamento do ecossistema, e as mudanças na abundância de insetos indicam a disponibilidade de recursos, alteração no habitat ou em seus inimigos naturais, e nesse contexto, os organismos passam a ter interesse humano, com grande potencial para fornecer informações dentre as ciências voltadas para a conservação, biológica, agricultura, saúde e até forense, né? A gente pode ver nesse gráfico que grande maioria é inseto, né? A gente tem uma grande diversidade, uma grande quantidade de insetos, e são todos cosmopolitas, eles ocorrem em diversos locais, ocupam diversos nichos, igual o pessoal fala, né, que se tiver uma bomba atômica, quem vai sobreviver são as baratas, né? Aqui um artigo de Francisco Sánchez Baio, que ele fala os motivos do declínio da diversidade de insetos no mundo, os principais motivos dessa diminuição, ele fala que mais de 40% das espécies de insetos estão ameaçadas de extinção, principalmente pela perda de hábitos e conversão para a agricultura intensiva, além de urbanização, aumento da poluição, pesticidas e fertilizantes sintéticos. Aqui a gente pode ver que a agricultura é a principal responsável pela declínio de população, né? No caso, 23,9%, seguido de pesticidas, interações ecológicas, urbanização, fertilizantes, desmatamento, alterações de rios, entre outros. Então a gente tem a maior preocupação, seria a agricultura intensiva, seja por desmatamento e alteração da alteração da vegetação, né? Quanto interações, inseticidas, pesticidas, alteração do solo, alteração do microclima, então tem diversos fatores que esses organismos sentem, né? Que alteram a sensibilidade desses organismos, tanto para a mortalidade, quanto para o aumento de população, quanto para a migração para outro local, e agora passando a bioindicadores. Keynes, McCormick e Nedler, em 93, eles citaram uma frase muito feliz, que eu, assim, identifiquei muito com essa frase, que basicamente tudo é um indicador de alguma coisa, mas nada é indicador de tudo. O que isso significa? Que, basicamente, todos os seres vivos apresentam o potencial de desempenhar o papel de bioindicador. No entanto, para o monitoramento biológico, os invertebrados, eles recebem certo destaque pela abundância e tal, mas nem um único, uma única espécie, ela não consegue identificar tudo o que está ocorrendo no ambiente, se é que dá para entender. Ela não consegue mostrar o que acontece no ecossistema como um todo. ela consegue mostrar determinadas alterações, né? E os bioindicadores, eles são organismos que, com sua presença, abundância ou densidade, podem ser utilizados como critério para avaliar atributos que são difíceis, custosos ou inconvenientes de medir para outras espécies ou condições ambientais de interesse. Podem ser classificados entre três categorias, indicadores ambientais, indicadores ecológicos e indicadores de biodiversidade. Um indicador ambiental, ela é uma espécie ou grupo de espécies facilmente observados e quantificados que refletem e respondem previsivelmente, né? A perturbação ambiental ou as mudanças no ambiente. Como exemplo, temos insetos utilizados em bioensais toxicológicos, né? Tanto de, seja por metades pesados, por pesticidas, algum tipo de contaminante. Um indicador ecológico, ele é uma espécie ou grupo de espécies considerados sensíveis às alterações com perturbação e fragmentação dos hábitos, mudanças climáticas, poluição e entre outros fatores que geram degradação da biodiversidade. E por último, o indicador de biodiversidade, que difere dos anteriores, pois é um grupo funcional, ou seja, ele é um grupo mais abrangente. Ele pode ser utilizado através, utilizando gêneros, guildas, guildas alimentares, por exemplo, famílias, ou até mesmo ordens, que tem algum tipo de coisa em comum que vai mostrar para a gente como bioindicador aquela alteração no ambiente, cuja diversidade, né? Pode refletir índices ecológicos e outras espécies presentes no habitat, como riqueza, por exemplo. Critérios para a seleção de um bom bioindicador. Rafter, em 2001, ele selecionou seis critérios para definir um bom indicador. No caso, taxonomia bem definida e estável, isso é uma deficiência que a gente tem para os insetos, então essa é a maior dificuldade, pois existe conhecimento taxonômico, principalmente em nível de espécie, onde taxonomistas qualificados são muitas vezes raros, né? É uma dificuldade imensa. Muitas vezes a gente tem que pegar um inseto que a gente coleta aqui em Minas, mandar para São Paulo, mandar para o Rio de Janeiro, porque só lá tem um especialista naquele inseto, né? Nem vamos falar em família, naquele inseto. História natural bem conhecida é outra deficiência. A gente tem poucos estudos da biologia, né? De insetos, ou de um grupo como todo, da ecologia. Outra característica são populações de fácil observação e manipulação, a gente tem isso para o grupo dos insetos. Taxons superiores, ordem, família, tribo e gênero, contribuição geográfica ampla e diversos tipos de aptates. Talvez seja o grupo mais distribuído, mais bem distribuído no mundo, creio que só não ocorre em ambientes marinhos, né? Taxons inferiores, espécies, subespécies sensíveis e especializadas no aptate. Temos também, por exemplo, temos espécies galhadoras, por exemplo, que são, tem estrita interação com as plantas, elas são endofíticas, padrões de biodiversidade refletidos em outras taxas relacionadas ou não relacionadas. A gente tem diversos, diversas espécies que quando a gente observa em determinado ambiente, a gente sabe que ele está bom ou ruim, né? Esses padrões de biodiversidade. Ou se está, por exemplo, se está tendo muitos predadores em uma área, a gente sabe que a área ela está mais predadores em área, presença de predadores, a gente sabe que a área está mantendo alguma certa interação ecológica, né? No caso, não está tendo excesso de pragas numa lavoura, por exemplo, e tem alguns predadores, a gente sabe que está tendo um controle e essa curva de, curva de controle, ela está estável, então está mantendo alguma interação estável e isso é refletido para todo o ecossistema. E o uso de insetos como bioindicadores, eles podem ser usados em diversas linhas, né? Ele está presente nas distintas áreas de atuação da entomologia, por exemplo, a entomologia agrícola, no caso, na avaliação e no monitoramento da estrutura de sistemas agrícolas e no MIP, na medicina veterinária, na avaliação de monitoramento de potenciais transmissores de doenças, na medicina e veterinária, monitoramento de potenciais transmissores de doenças aos seres humanos e animais, no caso, né? A gente tem diversos insetos vetores ou insetos que causam alguma debilidade em insetos animais, no caso, veterinário. Utilizado também na entomologia forense, analisando os estágios de maturação de determinado grupo, né? Para auxiliar no tempo de ocorrência de um crime, vamos supor que uma mosca está em determinado, uma mosca parasita, algum, ocorreu um homicídio, uma mosca vai lá e parasita, você, determinando o estágio que essa mosca está de desenvolvimento, você sabe a cronologia do crime, né? Quanto tempo que esse crime ocorreu, e na biologia da conservação, utilizados na avaliação de ambientes, processos ecológicos e biodiversidade. Nesse contexto, os invertebrados, os insetos, né? Os inventários, a identificação desse grupo permitem a prevenção ou remediação de impactos nos diferentes ambientes, pois alterações na presença ou ausência, na fisiologia, na monfologia, na abundância ou no comportamento dessas espécies indicam que variáveis químicas e físicas estão fora dos limites toleráveis, tornando eles excelentes bioindicadores para a biologia da conservação. Além disso, os insetos cumprem importantes papéis no funcionamento dos ecossistemas naturais, atuando como, atuando em cadeias tróficas, com predadores, parasitas, fitófagos, saprófagos e também polinizadores. Então, por ele estar próximo no início, né, da cadeia trófica, são de suma importância, porque ele já consegue identificar aquela modificação logo no início, não necessitando seguir à frente da cadeia trófica, como na apresentação anterior, até o Max falou no caso de bioaumentação, biomagnificação, você já consegue identificar nesses insetos. Exemplos de insetos, os insetos, no caso, eles são mais utilizados como bioindicadores edáficos e em ambientes aquáticos. como bioindicadores em ambientes terrestres edáficos, a gente tem, temos os colêmbulas, que são sensíveis à baixa umidade do solo, sensíveis a áreas com pouca matéria orgânica, sensíveis ao aumento de temperatura, uso de agrotóxicos e compactação. Hoje ele está sendo muito utilizado em busca de artigos, né, para esse seminário. A maioria dos artigos que usam insetos edáficos como bioindicadores foram utilizando os colêmbulas. Barreto, em 2011, fez essa, fez uma revisão que eu utilizei no caso para essa citação, mas atualmente colêmbula está sendo o mais utilizado. Outro bioindicador seria a subordem isóptera, antes era a ordem isóptera, agora mudou para a platóide, né, eles são sensíveis ao uso de agrotóxico, indicador de degradação química e degradação ambiental. geralmente fala-se que para calcariar, né, no caso, solos ácidos ocorrem em cupim, por exemplo, então ele já indica aquele local, ele tem alguma deficiência naquele solo, né, a gente tem cupim de monte de madeira, entre outros. E menópteras, eles são sensíveis a elevada concentração de fósforo e potássio e matéria orgânica que favorece o aparecimento, o que favorece o aparecimento desse grupo. Modificações nas paisagens alteram a riqueza de formigas, por exemplo, é frequentemente observada em áreas mal manejadas e são fundamentais para estudos de impacto ambiental. A conversão de florestas primárias em pastagens diminui drasticamente a riqueza e a composição de espécies de formigas e nesse caso de menóptero a gente pode citar também as abelhas, né, hoje um grupo também que é muito citado, muito preocupante, a gente tem uma comoção imensa sobre as abelhas porque são polinizadoras e automaticamente se a gente diminuir a população em riqueza de abundância, em riqueza de abelhas, a gente está diminuindo algumas espécies de plantas que não vai haver polinização no caso e vem a agricultura como eu citei como uma das formas de explicar o declínio, né, então a gente tem grande preocupação hoje em inseticidas seletivos para tentar manter esse grupo de abelhas, esse grupo de menóptero. Outro grupo que é uma mega ordem, né, é um, talvez, o grupo mais diverso que existe, são os coleópteros, eles são indicadores de temperatura, aumento de areação e umidade do solo, os da família escarabeínei, no caso, dessa foto um rola bosta, no caso, são detritivos e atuam na remoção e reingresso da matéria orgânica no ciclo de nutrientes do solo, são de suma importância e indicadores também ambientais. Stafelinidae é considerado indicador de alterações ambientais, mudanças microclimáticas e umidade do solo e indicam indicam metais pesados, né, também no solo, eles conseguem absorver esses metais pesados. Outros exemplos são os de ambiente aquático, que geralmente são estágios larvais, né, que ocorrem na água. A gente tem efemeróptera, que a maioria das espécies é sensível a poluentes, plecóptera, que são sensíveis ao enriquecimento orgânico, tricóptera, que são sensíveis ao enriquecimento orgânico também, né, alterações na matéria orgânica, no caso, vamos supor que no local está tendo despejo de esgoto, a gente consegue saber através da detecção desses, da comunidade desses indivíduos, dessas espécies. Odonata, são as libélulas, são sensíveis a pH e alto DBO, no caso, demanda de biológica de oxigênio, né, os hemípteras, eles também são sensíveis à matéria orgânica, né, e os quironomídeos, no caso, dípteras, são insetos mosquitos, né, quironomídeos, eles são tolerantes à poluição orgânica e a muitos químicos, ou seja, a gente tem tanto indicadores tolerantes quanto não tolerantes, então a gente pode, através da comunidade que ocorre naquele local, seja aquático ou terrestre, identificar a condição do ecossistema, sendo essa detecção menos custosa, né, do que um levantamento geral, menos custosa, levantamento químico ou de propriedades do solo ou da água, ela é menos custosa do que esse tipo de abordagem. Um estudo sobre, no caso, efemerópteros, né, de bioindicadores em córregos, de neotropical, no caso do cerrado, de córregos do cerrado, feito por Kelly R. Firminiano, no caso, ela identificou que a alteração na composição de assembleias de efemeróptera indica o estado de perturbação antrópica dos córregos, no caso, quanto maior a composição dessas assembleias, mais conservado vai estar aquele ambiente, e quando quanto menos esses grupos forem detectados, mais impactado vai estar aquele ambiente. E se a gente não detectar efemeróptera, provavelmente aquele ambiente está totalmente impactado. Aqui, no caso, os atributos mensuráveis em diferentes níveis taxonômicos, a gente tem desde indivíduo até comunidade, de indivíduo a gente pode mensurar crescimento, acúmulo de gordura, fator de condição e anomalias, a gente também tem, no caso de insetos, alguns estudos de flutuações morfológicas, de asas, por exemplo, no caso de alguma modificação ambiental. Em população, a gente pode avaliar abundância, distribuição etária, razão sexual e parâmetros bioenergéticos. Em comunidades, a gente pode avaliar a riqueza de espécies, índice de diversidade, espécies sensíveis e estruturas tróficas dentro de uma comunidade. Aqui a gente tem um gráfico onde mostra esse tipo de alteração em relação a poluentes, no caso. O organismo, ele vai responder muito mais rápido, né, do que alguma população ou comunidade. Então, seria muito mais vantajoso a gente ter indicadores a nível de espécie. para a gente conseguir detectar a condição daquele ecossistema. E quanto mais vai aumentando o nível taxonômico, mais alterações são necessárias e mais poluído tem que estar o ambiente. Então, quanto mais cedo a gente identificar esse bioindicador, quanto menor a hierarquia dele, mais fácil, menos custoso e mais rapidamente a gente vai conseguir frear essas degradações, esses impactos, né. E aqui algumas perguntas que devem ser respondidas quando a gente utiliza comunidades como bioindicadoras. Por que a riqueza e abundância estão alteradas? Quais são os parâmetros abióticos atuantes? Qual a abundância e qual a qualidade do recurso alimentar? como se mostra a dinâmica dos predadores, que são top de cadeia no caso, né, que vão controlar essa população de trófica mais baixa? Estariam os processos impactantes atuando sobre algum desses parâmetros? Na resposta dessas perguntas está o compreendimento de como o sistema é afetado por alterações ambientais, assim também a indicação dos próximos passos a seguir na tentativa, né, de restabelecer uma condição mais primitiva ou sustentável do ambiente. Os principais métodos envolvidos em biomonitoramento abrangem o levantamento e avaliação de modificações da riqueza de espécies, índice de diversidade, abundância de organismos resistentes, perda de espécies sensíveis, medidas de produtividade primária e secundária e sensibilidade a concentração de substâncias tóxicas, no caso, chamados ensaios ecotoxicológicos. E a gente utiliza isso para responder principalmente essas perguntas, no caso, gerando essas hipóteses. Aqui, só para relembrar o que causa muita dúvida, até dentro da biologia, qual que é a diferença entre riqueza, abundância e diversidade? Riqueza seria o número de espécies em um determinado local. A gente pode ver na comunidade 1, a gente tem quatro espécies, espécie A, B, C e D. Então, a riqueza é quatro, correto? E abundância, abundância é o número de determinada espécie em um determinado local, no caso, a gente vai ter abundância, o número de espécies no local. No caso, na comunidade 1, a gente tem quatro, cinco espécies da espécie A. Então, isso é abundância. E diversidade, a interação entre riqueza e abundância relativa. no caso, riqueza e abundância relativa. Ou também pode ser chamado de equitabilidade. É no caso, o quão bem está distribuído, né, essa espécie em uma comunidade. A gente pode ver na comunidade 1 que a gente tem 25% de cada espécie, né, no caso, ela é uma, é bem diversa, ela está bem, bem distribuída. a gente tem quatro espécies, quatro, quatro indivíduos de cada espécie. Já na comunidade 2, a gente tem 80% das espécies referentes à espécie A. Então, ela não é, ela não está bem distribuída, ela não é bem diversa, no caso. Aqui, algumas alterações, né, em comunidades que o ambiente com a modificação ambiental, o impacto ambiental pode causar, né, as comunidades presentes em ambientes em questão, eles podem sofrer redução na abundância e riqueza em função de impactos, no caso, alteração na diversidade, né, a gente tem diminuição da quantidade de espécies no ambiente alterado, a gente pode ter alteração da equitabilidade, que é o aumento de uma determinada espécie numa comunidade, ela vai ser uma espécie menos sensível, a gente vai ter uma alteração ambiental e ela vai se multiplicar. E alteração na composição, onde a gente tem espécies invasoras, né, a gente tem alteração naquela comunidade, a inserção de outras espécies, alterando a composição. Agora, falando em relação à produtividade, na comunidade Clímax, então, a gente tem três tipos de comunidades, a gente tem a SES, a SERE e a Clímax, a Inicial, a Intermediária e a Final, né, e essas comunidades, elas variam em relação à biomassa, diversidade de espécie e produtividade líquida durante a sucessão ecológica. A biomassa total e a biodiversidade são maiores na comunidade Clímax. A comunidade tem grande estabilidade e não se altera quando ela chega no estágio final, né, a produtividade líquida é próxima de zero porque tudo que ela produz, no caso, fotossíntese, né, vamos falar de vegetal, é consumido na respiração. Em comunidades pioneiras, de início, a SES e a SERE, ocorre um excedente de matéria orgânica que é extremamente utilizada para a evolução do processo de sucessão ecológica. e hábitats estruturalmente mais complexos, ou seja, hábitats próximos do Clímax, tendem a abrigar uma fauna mais abundante e diversificada em virtude da maior disponibilidade de nichos ecológicos, abrigos e recursos alimentares associados ao menor risco de predação enquanto que ambientes homogêneos e simplificados como ambientes em nível de excesso ou até mesmo plantios, né, monoculturas tendem a ser mais restritivos favorecendo alguns grupos da fauna em relação a outros, ou seja, ocorre alteração na população de alguns indivíduos, por isso que existem as pragas, né, hoje, pragas de cultivo, ocorre um estouro dessa população porque tem muito alimento ali para ela e não tem predadores, não tem uma diversidade tão grande de predadores e inimigos naturais ali. Em virtude disso, é comum encontrar nas florestas uma diversidade maior de insetos, geralmente com abundância reduzida e riqueza elevada, pois as populações são controladas pelas relações interespecíficas. Em contrapartidas em áreas que sofreram algum impacto ou são utilizadas como monoculturas, são facilmente amostradas por possuírem poucas espécies e grandes números de indivíduos. A gente utiliza em comunidades os índices ecológicos para medir essa diversidade, esse nível de heterogeneidade ali daquela população ou comunidade. Existem mais de 50 índices e todos eles possuem um pressuposto e a gente busca escolher o mais adequado de acordo com esses pressupostos. No caso, todos os indivíduos são aleatoriamente amostrados de uma comunidade infinitamente grande e todas as espécies estão representadas na amostra, o que a gente quase é impossível. A gente geralmente coloca armadilhas esperando capturar um determinado grupo. A gente não tem uma armadilha ou algum tipo de contagem que vai pegar todos os grupos daquele ecossistema. Isso é praticamente impossível. Então, a gente tenta calcular isso para determinado grupo, para determinada guilda, para determinada ordem, para determinado tipo de comunidade. um exemplo a gente tem, a gente vai colocar armadilhas de, sei lá, pitiful para pegar algum tipo de vertebrado pequeno e não vai capturar um vertebrado grande. Então, a gente tem essa limitação. E todos os indivíduos são aleatoriamente amostrados de uma comunidade infinitamente grande. A gente faz amostra, a gente não amostra toda a comunidade. Então, pode ser que a gente peca nesse sentido de esforço amostral. A gente tem que ter, para comparar duas comunidades, a gente tem que ter um esforço amostral igual. Eu vou apresentar dois índices de diversidade, são os mais utilizados hoje em ecologia, que são os índices de Simpson e de Shannon. O índice de Simpson é um índice de dominância e reflete a probabilidade de dois indivíduos escolhidos ao acaso na comunidade pertencerem à mesma espécie e varia de 0 a 1 enquanto o mais alto for maior a probabilidade de os indivíduos serem da mesma espécie. Ou seja, maior a dominância e menor a diversidade. Então, o índice de Simpson ele dá mais peso a espécies abundantes, espécies comuns. Ele não dá prioridade a espécies raras. E o índice de Shannon. No caso, o índice de Shannon ele mede o grau de incerteza em prever se a espécie pertencerá a um indivíduo escolhido ao acaso de uma amostra com essa espécie e N indivíduos. Quanto menor o valor do índice de Shannon, menor o grau de incerteza. E, portanto, a diversidade da amostra é baixa. A diversidade tem que ser mais alta quanto maior o valor do índice. E ele não passa de 5. E ele dá mais importância, ele é mais sensível à ocorrência de espécies raras. Então, o índice de Simpson ele leva mais em consideração espécies abundantes naquele local e o índice de Shannon mais espécies raras. E aqui umas considerações finais. Os indicadores biológicos eles então se mostram eficientes na avaliação da qualidade ambiental para responder de forma rápida a alterações nos ecossistemas. E as modificações no hábitats são facilmente percebidas pelos vários grupos de artrópicos. Contudo, cada grupo responde de forma diferenciada às alterações da natureza biótica ou abiótica, revelando-os excelentes indicadores dos ambientes que ocupam. Ou seja, tem essa limitação que eu citei de a gente ter espécie, guilda, comunidade. então a gente vai comparar de acordo com essa limitação. Conhecer a diversidade de espécies existentes, a taxonomia, a história natural, bem como serviços prestados e o grau de interação com o ambiente que ocupam é de suma importância frente às rápidas e contínuas mudanças promovidas pelas atividades antrópicas. Então, a gente tem que conhecer muito bem a taxonomia da espécie que a gente está mexendo ou do grupo, conhecer muito bem a biologia da espécie, que a gente tem diversos tipos de interação que ocorrem naquele ecossistema que afetam o nicho da espécie ou aumentam a população ou diminuem a população ou deslocam essa população para outro local. Então, a gente tem competição, predação, entre outros. Mas era isso que eu queria mostrar a vocês, que as referências utilizadas para esse seminário. E muito obrigado.